Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex do canal Farofa Júnior Galera, hoje eu estou com um projetinho especial aqui galera É um projetinho com molinha de carro galera, não é o projeto ideal que a gente sempre ensina vocês a fazerem Essa aqui é uma suspensão, não é com feixe de molas, é uma suspensão de molas aspirais, eixo de carro galera Só que a gente trocamos todos os rolamentos, temos rolamentos novos, suspendeu essas rodas, não é delas que é aro 14, ela vai com aro 13 Cliente que vai trazer segunda-feira para lá na hora de vir buscar a carreta Então galera, que nem eu vim falando para vocês, essa daqui é com mola aspirais Feitas as bandejinhas em cima e embaixo, para encaixar Então galera, essa aqui é a carreta mais barata que a gente fabrica aqui, ela tem 1,60 por 1,15 Ela vai dar a base de 1,11 livre, ela perde mais 4 comprimentos ali também Vai dar uns 56, 1,56 por 1,11 Então galera, essa aqui é a nossa modelinha de carretinha que a gente está fabricando Esse aqui é o modelinha mais barato que a gente tem, menorzinha E com molejo de carro Aqui é a corrente de segurança Que é item de segurança obrigatório Aqui é o gancho Aqui é o pezinho, fabricado, desenvolvido pela gente mesmo Entendeu? E aqui é a parte elétrica, vai tudo prontinho Essa aqui é a tomadinha da DNI Vou ver se eu consigo pegar para você Aqui ó Vou pegar para você DNI, componentes eletrônicos Marca excelente para esse tipo de acessório para carretinhas Aqui está o meu adesivo, o meu telefone Se alguém quiser pegar é só pausar o vídeo aí e pegar aí Então galera, essa aqui é uma carretinha feita em tábua de pinos Ela é uma tábua bem seca Eu tenho elas estocadas ali Vou deixar ela bastante tempo Eu dou três camadas de emborrachamento com a pistola nela Antes de montar Quando ela é preta assim Quando ela é vernizada eu emborracho só por dentro e por fora Envernizada E aqui em cima galera Foi feito no tubo 30 por 40 Para ficar bem reforçada mesmo É uma carretinha pequenininha Mas é bem robusta mesmo essa carretinha aqui A sinaleira é tudo posicionada aqui já Lugar da placa Já furadinho, vai tudo prontinho para o cliente só Essa aqui ainda vou passar na vistoria para ele ainda pegar fila lá Aqui ó, nossos feixes traseiros É o famoso quebra dedo que eles falam né Você abre aqui, abre a tampinha Tem uma correntinha para não perder né Essa carretinha aqui Vou estar entregando ela segunda-feira aí Se tudo der certo aí Parte elétrica, tudo bonitinho A parte interna Sualho emborrachado que eles falam aqui na nossa região É madrita emborrachado Já vem assim Então galera, esse vídeo aqui foi um vídeo rápido Não vou editar ele Acabando daqui eu já vou soltar ele direto para vocês Para não ficar sem conteúdo no canal Que faz dia que eu não estou postando vídeo Hoje eu fiz um vídeo E já acho que quando você estiver assistindo esse daqui Esse outro já vai ter entrado no ar Que é da grelha para costelão Até ali ó Então galera, o vídeo de hoje foi esse aí galera Foi apresentando para vocês esse modelo dessa carretinha Eu peço que vocês se inscrevam no canal Quem não for inscrito Deixa o like E até o próximo vídeo Falou